O partido corintiano veio em peso, ele tem motivos de sobra, a melhor campanha no brasileiro. Ao Bragantino a obrigação de vitória, só ela mantém o time na luta. Batalha violenta, uma pancadaria que não passou de cartão amarelo. O Corinthians arrisca com o Valber, toque esperto, a bola desvia em meio e explode na trave. O Timão tem ainda um gol anuado, Simão disputa com Marcelo, rival do completa. O árbitro, João Paulo Araújo, dá falta em cima do goleiro. O Bragantino só chega neste lance, João Santos sai da marcação, cruza, Silvio toca, Ronaldo alivia. Apesar do susto, o torcedor ainda arrisca um palpite, 3, quem sabe 4 está de bom tamanho. Mas o castigo chega no cruzamento de Alberto, Ney livre não perdoa, Bragantino 1 a 0. É suficiente para colocar o rádio transmissor de Mário Sérgio em ação. O técnico, suspenso pela CBF, assiste a partida da cabine. A mensagem leva o substituto Eduardo ao desespero. A resposta é imediata. Leandro manda na área, Rivaldo desvia e Valber é mais esperto. Tudo igual. Mário Sérgio com certeza agradece. A partir daí, o Corinthians abusa dos erros. Luiz Carlos Vink faz grande jogada, solta na medida, Valber desperdiça. O Bragantino desperta com Claudinho. Chicão usa a cabeça. De novo, Ronaldo defende. Mexer com o timão pode não ser uma boa. A bola de Leandro tem o endereço certo. Valber define. Golaço. Corinthians 2. Bragantino 1. Até oito mil.